O que é isso? Olha aí, olha aí! Olhou, olhou rapaz! Ele disse que era! Olha lá, ele provocando o cara, provocando o cara! Estamos ao vivo, ao vivo! Estamos ao vivo! Ao vivo nessa segunda... O cara ficou invocado, hein? Boa tarde! Amarracamisa pra quê? Amarracamisa pra quê? Ih, o cara ficou danado! Nós estamos aqui ao vivo, viu Zé de Almeida? Não, não faz isso não, senhor! Eu sou casado, eu sou casado! Não, não, não! Obrigado, obrigado, obrigado! Eu sou casado! O que aconteceu aí, senhor? Deixa pra lá! Deixa pra lá! Calma, senhor! Ih, rapaz, o cara ficou bravo, hein? O cara tá bravo, hein? Pegadinhas inéditas aqui! Brincadeiras inéditas! Pra quê? Pra quê? Vamos arrascar as cuecas também? Calma, senhor! Calma! O que que é? Isso, meu! Cala a boca aí! O cara ficou invocado, bicho! Calma, calma! O cara invasou dos dois, rapaz! O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que é isso? Ligar o que, rapaz? Eu não tô desligado em nada, não! O que que é o tiozinho? Tiozinhozinho de moral, bicho! Calma! Tiozinhozinho de moral! A camisa? É! Amarra! Amarra! Deixa ele amarrar! Que isso, vai! Amarra! Sai daí, rapaz! É meu! Puta aqui! É homem! Que isso? Pegou, pegou! Pegou! Ele vai dar porrada no cara, bicho! Ele vai dar porrada no cara! Que bárbaro! Estamos aqui ao vivo pra todo o Brasil nessa segunda-feira! Hoje, dia 31! Último dia do mês! Fazendo você rir! Vamos lá! Mais um! Mais um! É uma mulher! Ô, bruxo! Olhou, olhou, rapaz! É uma mulher de bruxa, bicho! Hã? É muito bom, gado! O que que é isso? O que que é isso? Imagina! Você ouviu o quê? Foi comigo que você tava falando? Foi com ela que você tava falando? Era eu que você tava chamando de bruxa? Era ela? Não, foi ela? Não, não sei! Olha aí, Marcelo! Você ouviu o quê que você ouviu? Ei, Marcelo! Olha que sacanagem! Olha que sacanagem! Será que foi ela? Não, então... Vocês não tem vergonha na cara de vocês? Agora você concorda comigo? Eu estou falando com os dois, por favor! Você tá nervosa por quê? Eu tô nervosa porque vocês estão me chamando de bruxa sem motivo! Eu também preciso ficar vermelha, não! Calma aí! Calma, calma! Calma! Calma aí! É, pera um pouquinho! Vai ficar o caramba! Vem cá! Vem cá, vem cá! Não, eu sou falhão! Ih, a mulher vinha cobrar! Eu não tenho nada pra conversar com você! Cê tá tremendo por quê? Você quer beber uma pinga... Você tá tremendo? Cê tá tensa... Oi, eu vi na TV e tá prestigiado! O vice-presidente tá vendo aqui! Você se doeu! Calma, seu mulher! Marcelo Carvalho, tá mais chique, tá elegante O homem é elegante Fazendo o povo rir, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos rir Chamou a mulher o que? Você nem me conhece Não, pera um pouquinho Pera um pouquinho Ih, rapaz Cadê sua vassoura então? Ela tá com paraquedas Ih, caramba, olha lá, olha lá Pegou pesado, pegou pesado Ih, pegou de novo Pegou de novo, pegou de novo, olha lá Vamos conversar Isso mesmo, isso mesmo Aonde foi que ela caiu então? Aonde foi que ela caiu? Vamos responder, já vai lá É muito folgado Ih, cara, meteu Me tomou a bolacha, bem feito Quem mandou? Olha o rapaz Chamou o cara de negado, foi isso Calma aí, amigo Calma aí, rapaz Você tá nervoso por quê? Não, meu amigo, eu não sei de nada não Não conheço nada não Vamos conversar Vamos conversar O que que aconteceu? Eu passo aqui, você me chama de viado? Eu chamei? Eu sei daí Não, como é que você veio falar? Como é que você veio falar que foi o cara? Que foi eu? Você nem sabe onde você tava indo, rapaz? Meu amigo, meu amigo Como é que não? Será que você não tá com probleminha não? É folgado, é folgado O negócio é o seguinte Se faz comigo um negócio desse O cara chama de viado, ele olha É isso aí, falou É isso aí Olha, meu amigo Ô viado Olhou Olhou Você disse que era? É? É muito folgado É o quê? Depois apanha a gente chama, né? Eu? O que aconteceu? Ai, 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 ai Eu? Eu? Aí, Marcelinho Ué, se você é, tudo bem O problema é seu, rapaz Se é um problema sexual seu Não tem nada com você, não Ah, vai bolar O que é isso, rapaz? Vem aqui, vamos conversar Cara, ficou bravo, cara tá bravo, hein Pera um pouquinho, vem aqui Ô gente, pegadinhas inéditas Só inéditas aqui Por favor, vamos conversar Toda segunda-feira inédita, hein Vira pra cá O que que aconteceu? Não, a gente tá passando E o cara me chamou de viado Você chamou ele de viado? Ué, você não ouviu? Eu ouvi Então, você não viu que ele parou? Ele parou Então, se parou Então Que isso, maluco